Tá trabalhando? Já? Hello galerinha do canal! Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de assistir o vídeo, já se inscrevam no canal, deixem o seu like. Vão lá no meu Instagram, a gente vai estar passando aqui embaixo o Davi Knaip, o Instagram dela também tá passando aqui embaixo. A Fabi, quem que é essa pessoa aqui que tá do meu lado? Vocês devem estar se perguntando, quem que é essa menina esquisita aí que tá do seu lado? Ela que tem cabelo rosa e parece um teletubbies. Então, eu lhes apresento MC Fabi Mendes. Hello, gente! Um prazer aqui no canal do Davi e vamos arrebentar no vlog. E é o seguinte, ela é MC pra quem não conhece. Ela tem umas músicas aí que, ó, vai tá... Pão clipezinho do... Tipo, pão... Ela desce... Ela desce fazendo o infinito, agora sobe fazendo ele invertido. Ela trava fazendo o infinito, a gata dança provocando os amigos. Aí, esse é o clipe dela, da hora e tal. Aí, o seguinte... Hoje a gente vai fazer, já que o final do ano, o ano tá acabando, a gente vai fazer uma playlist de funk de 2018. Os melhores funks de 2018, fechou? Fecha logo. Então, é o seguinte, você tem que dançar, eu tenho que dançar. Você vai dançar também, tá? Eu danço junto. Tá, beleza. Mas você tem que dançar direito. Porque você sabe dançar. Não, eu não sei não. Eu sei muito, eu escolacho, vai. Então, vamos ver, porque é o seguinte, o Instagram dela tem um tanto de vídeo dela lá assim, ó, na pôr lá na pôr onde ele tá... Agora, ela está apropriada pra dançar funk, ó. Ó, primeira música, MC Maneirinho, Mamãe, Quero Ir Pra Gaiola. Espera aí, como sai essa internet? Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra Gaiola. É baile de favela que a sua filha gosta. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra Colômbia. É baile de favela que a sua filha gosta. Vai, 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 vai. Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola. É baile de favela que essa novinha gosta. Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola. É baile de favela que essa novinha gosta. Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola. É baile de favela que a sua filha gosta. Vai sentando, sentando, sentando e rebola. Vai sentando, sentando, sentando e rebola e vai sentando... A bunda dela tem vida, mano! Tem vida a bunda dela! Ó, próxima música... Eu tô ficando bonita, hein, amigo? Ficando bacana! Próxima música! Qual? Hoje eu vou parar na gaiola! Toma, toma sua gostosa! Só putaria pra essas meninas dançar! Os amigos já tão cada um com a sua missão! Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão! Hoje... Eu vou parar na gaiola! Fica de marola! Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta! Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas! Toma, 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 toma sua gostosa! Toma, 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 toma... Ó, é o seguinte! Agora eu vou colocar a música do amigo meu! Salve, MCL Da Vinci, MC Guri, Parado no Bailão! Que é o destaque aí! Parado no Bailão! É Parado no Bailão! Até o Leibar dançou, hein? Muito ela, ela não me dava atenção! Fiz de tudo por ela pra manter uma relação! E hoje nós nem conversa! Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela! Foi que eu me joguei pro Mandela! É Parado no Bailão! 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 E nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada bem da tua cara Sentando, ficando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, vai, vai, vai Aguenta, vai Nossa, essa é boa MC Dom 1, confia na tua amiguinha Nossa, essa é minha música Oh, a minha música é agora, hein Que ela me liga, me liga Só fica dando em cima Tá na cara que é ela E se fala que a culpa é minha A gente não namora A gente só fica Não é manca da minha É traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da sentadinha Confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da sentadinha Dança, 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 sentadinha Vanha,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la, assina a música ó, vamos pôr uma de BH do meu irmão também, MC Rick vamos pôr mais uma de BH a gente participou é, é o seguinte, vou colocar agora a música que eu e o Fabi participaram do videoclip que é MCK e MC Rick, copo cheio copo cheio, ih, ficou foda eu fiquei assim no clipe eu fiquei assim põe a câmera lenta agora bom clipe tu dava pra colocar? não de novo, hein? nas antigas se decepcionou por isso não enquadra em outros amores bem que as suas amigas avisou que era a ilusão aquele falso amor na falta de amor e carinho chama o frog que ele dá um jeitinho o seu coração já não existe amor sempre de copo cheio descendo o popô no seu coração já não existe amor sempre de copo cheio descendo o popô no seu coração Kevin Criss, dentro do carro Vamos pra versão light, porque a gente é o canal Feminine Frente, que só vem umas bula rebolando Suado Deixo você louca de vontade Bata comigo, te olho com cara De safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma Surpresa pra você, vamos lá Pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter Bolsadia, bolsadia Dentro do carro Hoje vai ter Bolsadia, bolsadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter Bolsadia, 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 bolsadia Dentro do caô, hoje vai ter Seguinte, como o clima tá muito bom aqui, eu tô gostando dessa brincadeira A última música, tá Nem do Moral e o Sol, que vai comuniciando É, me solta Então tá, pra finalizar a última música Negro do Moral, me solta Pode, vai começar o baile quag Pode, pode, pode Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É no baile da Caicola Aaaaaaai Me solta Então galera, ela caiu, ela se machucou, lesionou Infelizmente o vídeo de hoje vai chegar na final Mas deixa o seu like, se inscreva no canal Não esqueça de se inscrever De seguir Lá no Instagram, vai estar postando aqui embaixo Papá Davi Knaip, Fabi Lentes E galera, a meta é a seguinte Se ela voltar no canal Cinco mil Não, mentira Sete mil likes nesse vídeo Sete mil? Sete mil likes nesse vídeo Eu quero ver, todo mundo consegue E é isso aí Deixa o seu recado Gente, pra me fazer tá aqui Eu quero ver Bater sete mil likes Porque eu quero voltar Tá bom, gente? Aí ela vai dançar de biquíni É isso aí Valeu galera Tamo junto Tchau